E o presidente Lula se reuniu na tarde desta quinta-feira com representantes de produtores de etanol e de montadoras que produzem veículos aqui no Brasil. Na pauta, a transição energética e o desenvolvimento de automóveis bioelétricos, que são carros híbridos movidos a eletricidade e etanol. E quem traz mais uma vez os detalhes dessa reunião pra gente ao vivo é o nosso repórter Pablo Mundim. Olá Pablo, bem-vindo de volta. Como é que foi esse encontro? Carol, no encontro do presidente Lula com representantes do setor automotivo e de combustíveis, foi discutido o potencial do Brasil na produção de veículos híbridos flex e do carro bioelétrico, como você explicou, tecnologia que combina o uso do etanol com a eletrificação. Segundo o presidente Lula, mais de R$ 117 bilhões serão investidos pelas montadoras até 2028 no país, gerando emprego e crescimento econômico. São investimentos recordes em veículos leves e pesados, como ônibus e caminhões, tanto em motores a combustão, como etanol, total flex, híbridos e elétricos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Gerardo Alckmin, destacou que os investimentos são estimulados por iniciativas, como a do Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O programa ampliou as exigências de sustentabilidade para a frota automotiva nacional, de forma a viabilizar a descarbonização dos veículos por meio de incentivos fiscais. E esse investimento estimula uma cadeia longa de produtos que favorece as indústrias, além de credenciar o Brasil como potencial na transição energética. Participaram dessa reunião aqui no Palácio do Planalto mais de 15 representantes do setor automotivo, como o CEO da Volkswagen, presidente da Toyota, CEO da BID e presidente da Scania para a América Latina.